Olá pessoal de novo bem-vindos a mais um review aí no meu canal e gente hoje eu queria falar sobre um desenho uma animação da Max que agora não é HBO Max mais é Max só que é original da Max chamada Planeta dos Abutres em português em inglês é Scavenger's Rain e cara eu acho que assim eu terminei de ver hoje são 12 episódios cada episódio tem aí por volta de uns 22 minutos mais ou menos e eu acho que foi um dos melhores desenhos que eu já vi assim é muito legal e eu vou explicar o porquê que eu me cativou tanto porque a sinopse basicamente é uma nave é de ficção científica o desenho né é uma nave que tá indo não sei na onde lá na verdade não vou falar porque não sei se é spoiler não sei se pode ser considerado spoiler para onde que a nave vai mas acontece um negócio lá que a nave cai na verdade cápsulas da nave são ejetadas e alguns tripulantes da nave caem no planeta e eles caem em regiões separadas eles ficam divididos em grupos assim e eles têm que sobreviver nesse planeta a sinopse resumida é basicamente essa mas o que chama muito atenção o que chama mais atenção nesse desenho é o foco que eles dão e a incrível atenção que eles dão para a biodiversidade do planeta isso é muito legal é muito legal mesmo e eu acho que é por isso que esse desenho ele tá com nota 100% no Rolling Tomatoes eu ouvi sobre esse desenho pela primeira vez pelo pirula que ele falou ah não sei que planeta dos abutres tô achando legal alguma coisa assim e quando ele falou isso eu achei que era um documentário sei lá eu fui pesquisar descobri que era esse desenho fiquei meio chocado assim porque completamente diferente do que eu achava comecei a ver incrível e o nível de detalhe que eu tava falando né que eles colocam na biodiversidade é que eles o legal é que eles mostram cada detalhezinho de como os seres vivos do planeta agem como um ser vivo e assim é muito ser vivo que eles mostram muito ser vivo seres vivos vários deles perigosos para os personagens os personagens tem que se virar entender como é que aquele mundo funciona para sobreviver isso é muito legal e mostra meio que a cadeia alimentar entre esses seres vivos a relação entre eles o equilíbrio ecológico entre eles porque um ser vivo vai não sei aonde ele sobe numa arvorezinha come uma frutinha que daí outro ser vivo vem e percebe que ele come a frutinha e só porque ele comeu a frutinha ele consegue capturar esse outro ser vivo é uma cadeia tão intricada e tão detalhada que eu acho que os criadores dessa série e os roteiristas no geral eles fizeram um trabalho que eu nunca vi assim esse nível de atenção sabe os personagens né agora saindo aí do que é o mais legal da série que é essa questão da biodiversidade os personagens são muito interessantes o roteiro os diálogos são muito bem escritos a dublagem é muito boa os atores são muito bons a animação a animação eu confesso que eu estranhei no começo porque ela tem um traço muito simples sabe mas depois eu fui acostumando e eu percebi que era a estética proposital mesmo sabe e apesar dela ter esse traço simples o que eu quero dizer com traço simples não é tão detalhado o rosto dos personagens só um exemplo né são só algumas linhas assim então eles fazem isso de uma forma muito bonita esse desenho esses 12 episódios eles foram feitos no decorrer de dois anos eles levaram dois anos para fazer esses 12 episódios que na verdade é baseado num curta que os criadores da série fizeram acho que um curta de 6 minutos que eles desenvolveram e virou essa série de 12 episódios eu não vi ainda se vai ter uma segunda temporada mas isso é outra coisa que eu gostei da série eu acho que o jeito que ela acaba se não ter mais temporada ok sabe assim lógico que dá curiosidade para saber o que aconteceria não vou dar spoiler aqui mas é uma curiosidade que não é digamos assim um cliffhanger gigantesco que precisa ter uma continuação se não acabou não faz sentido nenhum sabe acho que deu para entender aí a nota que eu dou é 3 de 3 não tem como e assim né falando agora o que eu devia ter falado lá no início gente meu nome é Diogo Rezende na descrição aqui do vídeo tem o link para quem quiser se tornar membro aqui do canal não é e para as minhas outras redes sociais também e em relação aos meus reviews do filme do Oscar gente eu meio que desisti tá porque o Oscar é dia 10 já eu não consegui ver todos nem vou conseguir o Maestro que eu estava vendo tempo atrás dias atrás desisti também aquele filme eu não consegui eu tentei dividir o filme em 3 partes para ver eu não consegui porque caiu justamente no que eu achei que ia cair que eu não gosto da direção do Bradley Cooper eu posso gravar um vídeo aqui um dia sei lá só sobre direção do Bradley Cooper mas enfim não me desse eu acho muito artificial não gostei mas os filmes que eu for vendo entre eles do Oscar eu vou fazendo review aqui tá só não esperem que eu vou falar de todos até dia 10 porque não vai dar tempo mas é isso gente espero que vocês tenham gostado curtam, comentem, compartilhem é isso tchau 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 Obrigado.